Música Está de parabéns o CETA, né? Está abrindo muitas lojas por aí. Isso é muito bom para a população, né? Quanto mais abrir, melhor para a gente. E aí quem sabe que eu não vou ganhar esse carro. Estou gostando muito da promoção de aniversário. Dá sorte aí de ganhar esse prêmio, né? Para mim, cara, o que ganhar é lucro. O prêmio que eu mais gostei foi o carro. Até incentiva optar para fazer compras aqui e abrir mão da concorrência. Vem correndo para a SETA!